olá galerinha bem vindos ao canal gameson e mais um primeira vez jogando mega drive desta vez estou trazendo o jogo street fighter 2 especial champion edition para mega drive a versão excel port para o mega drive é só comentando aqui rapidinho fez uma pequena estudada antes né pequena mesmo mas então é esse jogo aqui como é o street fighter era da capcom era para super nintendo e geralmente os jogos da capcom saiam para super nintendo meio que com uma exclusividade e tal os fãs não curtiram muito né o port para mega drive já está dividindo aí o a galera ao meio é mas o jogo saiu teve algumas diferenças entre eles entre a versão de mega drive super nintendo a versão de mega drive era um pouco mais escura enquanto a o contraste de cor do da versão de mega drive é mais escuro enquanto super nintendo é mais clara a música na versão de super nintendo está melhor do que na versão do que na versão de mega drive mas a parte gráfica assim visualmente está a mesma coisa nessa versão aqui desse street fighter se eu não me engano ele é base também meio parecido com a versão turbo e isso aqui é para poder aumentar a velocidade do jogo eu vou jogar no normal e neste aqui a gente pode jogar com os boss como o bison o sagat eu vou pegar que o sagat não sou muito bom com ele mas vamos que vamos jogando com ele certo botando a camisa no controle para facilitar as coisas é a versão a principal coisa de sair uma versão dessa versão turbo aqui ou por causa dos hacks que tinha né dos os arcades que a galera fazer um bug louco lá para dar 3 30 a do que é fazer galera para 30 raduque eu não estou bom nesse que vai ter um logo e eu não tô conseguindo executar o dragopunch eu não consigo executar porra do dragopunch eu tô uma bosta nesse street fighter eu tô achando que esse controle não tá me ajudando a desculpa de quem não sabe jogar é delícia viu mas eu não sei porque não tá saindo o dragopunch eu consigo daqui o hadouken ai caramba o droga o droga pode deixar eu vou ganhar essa luta aqui depois eu quero deixar ela morrer eu joguei bem a versão de super nintendo mas era uma época em que eu não tava nem para aprender sabe eu jogava que nem estou jogando aqui agora é porque eu não estou conseguindo acertar os golpes então eu jogava como eu tô jogando aqui agora não sabia lutar e tal depois que eu cresci que eu fui querer aprender mesmo fazer as coisas né eu não tô conseguindo executar os comandos de dragopunch velho não sei porquê para trás não lembro se tem um comando para trás só vou deixar morrer peraí eu morri outra vez foi eu morri uma vez que eu nem vi pivete vou deixar morrer aqui rapidinho que eu quero pegar aqui o eu vou pegar um rio o can e tal e morreu é isso aí mano rapaz as pernas da shun ali é incrivelmente muita desde os quadradinhos dos dois dois dezesseis bits beleza e será que apertando aqui era certo é isso aí eu quero fazer aqui o teste para ver se o problema era eu mesmo tá e seu controle não sei que porra é que eu não tô conseguindo dar eu não consegui dar o dragopunch do sagat é feio e parece que eu tô conseguindo dar soco peraí vamos mexer aqui no 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 joystick tem os botões vamos botar aqui um dois três pronto o peru o molado gay e mandou consultou quando vou nas configurações do controle a porcaria do jogo sai do negócio e vamos aumentar essa aqui para ver como é que fica vamos lá dá um game start vou pegar aqui o can de novo vamos ver como é que dá parada já mexeu nos botão vamos ver aqui ah 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 moleque era por isso que eu não tava conseguindo dar o dragon punch tava configurado para botão para para três botão aí eu não tava conseguindo dar comando pivete na moral e agora melhorou as coisas e da rasteira aqui e eu não sei se é aqui que dá rasteira olha aqui chuniladrona eu aumentei a velocidade nem tô sentindo mais disso não no áudio tô sentindo no áudio dá para sentindo a diferença porra os comandos aqui também atrapalhando porra porque assim aqui é o botão abc aí aqui vem os outros botões x acho que xy z eu acho nem lembro a não é de a nem lembro nossa mano tô muito ruim é uma coisa que eu acho legal nos jogos de luta assim que saiu mais tarde é que tem dois para frente né que ajudava bastante e olha apertando o quadrado aqui para dar o dragon punch eu vou mostrar não tá no tá no r1 e aí ganhei uma e delícia esse jogo licença não me engano foi noventa e três né fizeram esse forte vinho muita gente até que gostou cara dessa versão aqui é que nem muita gente curte mais a versão do mortal combate do mega drive do que o mortal combate do o ladrona do que o mortal combate do super nintendo nunca joguei o do mega drive no caso mortal combate 2 e ganhei de novo mas tá no normal então não vamos como é que eu digo não mas vamos ficar feliz né tá no nível fácil assim então e pra ser sincero nunca verei se eu estou de fatia do super nintendo e então pilão o peru pega peitinho pegando o peitinho pegando o peitinho aí peguei e eu gostava que quando jogo aí peguei eu morri quando eu jogo que eu gosto de fazer eu dou dois para frente né para ele dar aquele pulo vinho aí eu vou cuidar do dragon punch mas aqui não tem essa função eu fico tentando dar na cabeça como se fossem funcionar e ó só pegando peitinho assim ó tchak tchak e paga peitinho Ken e boa parte do Street Fighter que eu aprendi foi vendo a galera jogar cara ela monta isso aqui ó ela direto isso aqui montou isso aqui ó não é que não essa é de dar de dar dois soquinhos em cima soquinho em cima soquinho em cima dá pula de pula de joelhada dá dois soco fraco embaixo aí dá uma rasteira isso aí também foi aprendível no povinho jogar na locadora delícia aqui acho que não dá o de fogo não a lembrei que o de fogo aqui é a não é rado que é de fogo eu sei que dá o rado que é de fogo eu acho que não sei se dá o dragon punch de fogo aqui nem lembrava do gancho olha eu usava muito isso aqui ó pula e rado que e aí ah tá lembrei manhã dentro do 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 de zang f né sei só se a gaste rasteira quando ele estiver andando essa é velha vamos só fazer aqui mais uma luta para encerrar esse vídeo o quanto que a gente vai enfrentar índia é dao xin isso mesmo dao xin dai xin ai pernão muita galera que assim da quando jogava videogame né do super nintendo gostava do dao xin por causa do braço largo dele ladrão bora fio dá um gobo fio poderosa olha é papelaia toma também otário papelaia toma aí também então isso aí galerinha esse aqui foi o street fighter 2 especial fighting edition do mega drive muito legal também tão bom quanto do super nintendo eu só senti aqui uma travadinha mas o problema da travadinha que eu senti é devido o meu emulador não ser bom e ele tem um fps meio lerdo sabe que o jogo eu to ali jogando e a porrinha não vai certo então se você gostou se inscreve no canal deixa o like visite ai o nosso blog do canal pode também estar se inscrevendo no discord para estar sempre notificado das da dos novos vídeos e fica atento ai os vídeos são toda segunda quarta sexta e domingo hoje saiu na quinta porque o led esqueceu de gravar ontem tá na sexta-feira é jogo de super nintendo jogatina snes como eu chamo então falou isso ai nos vemos em breve aliás não pera não antes disso tem uma coisinha que eu quero mostrar isso aqui é o vídeo promocional né do fluid fighter tem um chip metixia tem um chip metixia o que ele a pensar é que nele ele o cacaba do futebol bate é muito legal então é isso ai falou o